Que se foda que isso é foda em 2017 Se inscreva no canal 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 Já que o programa era um negócio dele também Era uma ideia que eu tive com ele Eu sempre achei estranho Lembra que eu fiz um com o Luciano Que é o do Paul Stanley É diferente Não é que é pior, melhor, não é isso Mas é diferente pra caralho, parece que eu tô fazendo errado Mas já passou um tempo, vamos tentar, vamos ver o que é legal fazer um programa com todo mundo De repente, né, com os quatro, né, já que são poucos discos, né O que que sobrou, eu não lembro, é o primeiro O primeiro, o Rock'n'Roll over, o Rock'n'Roll over, o Rock'n'Roll over, e peraí, tinha mais um, cara, o do Genie, né, o Westworld Isso tem o Westworld E acho que é só É Se bobear logo mais vai ter um novo, né Antes da gente fazer Antes da gente fazer todos os discos Vai ter um novo do Kiss já É provável, é provável Que, aliás, vamos fazer o seguinte Vamos tirar do caminho As notícias de Kiss E depois a gente continua esse papo aí Que eu quero fazer sobre O programa ser mais variado, entendeu Sobre a gente falar de outras bandas Que é uma coisa que eu já devo ter falado 500 vezes antes, né Em outros programas, mas Agora eu quero deixar Marcado aqui, um compromisso, entendeu Que, pô, mudou o ano, né, já sabe Aquelas promessas todas de fim de ano A gente tem que voltar com o programa valendo Certo? Certo Então vamos lá Vamos, notícias de Kiss de 2016 Aliás, quando foi o último programa que a gente lançou? Abril Tá Então tem coisa pra caralho? Muito importante não, né Mas vamos lá Vamos fora da ordem mesmo, tá Deixa eu já mandar uma aqui Que é, na verdade, desse ano A notícia veio ano passado Mas é uma coisa pra esse ano Que é o porra do show do Ace em São Paulo Certo? Certo Informações, o que você sabe a respeito? Cara, se eu não me engano Era pra ser agora, em dezembro O show era pra ser agora E tal Tinha umas coisas na Argentina Mas parece que não rolou E vai ser em março no Tom Brasil Que era o HSBC Brasil É um lugar pra umas 5 mil pessoas Então não é um lugar muito grande Vai dar pra ver legal É pequenininho É só pista e pista VIP Se eu não me engano Vai ter aquelas farofadas lá De meet and greet também? Vai ter meet and greet Vai ter pra você levar Assinar a guitarra Assinar a bunda Assinar tudo Pagando ele assina qualquer coisa Pode crer E deixa eu te perguntar Vai ter Argentina também? É isso? Vai ter Argentina também Duas noites, se eu não me engano Pra valer a pena a viagem Deve ter que fazer vários shows Na América do Sul Ah sim, é assim E o público na Argentina Não só pro Waze Mas pra show em geral É bem maior do que aqui Maior? É maior Caralho, eu achava que não Porque aqui no Brasil Quando eles vêm Eles fazem várias capitais E na Argentina Eu fico com a impressão Que é só Buenos Aires E acabou, não é não? Não, mas agora A Argentina também tá tendo shows Em Códoba Se eu não me engano Mas lá, por exemplo Keys vem aqui e toca no A&B pra 25 Lá, nessa última vez não Nessa última vez eles tocaram Num estádio que se chama Vélez Que cabe umas 50 mil Aqui eles tocam pra 25 Então lá é bem maior E lá lotado também? Lotado Caralho E não só pro show do Keys Qualquer show que tenha Lá é bem maior O público O pessoal lá não tem dinheiro Nem pra comprar comida Mas pra em show eles tem Bom, mas vamos seguindo então É o seguinte Deixa eu te perguntar Show do Keys se você vem Ou você não vem? Não sei ainda Por quê? Porque eu não sei ainda Ué, mas vamos ver Não sabe ainda por quê? Não empolga muito Porque está sem dinheiro O que que é? A minha empolgação Não é muito não Eu não tenho Assim Eu entendo Eu acho que seria legal Eu quero ir Uhum Tá? Eu acho que seria bacana Mas assim Empolgação Me falar Porra Show do Keys Esse meu O baterista cantando Love Gun Pô, mó legal Deixa eu te falar Uma A minha Como isso diz A minha relação com isso aí Cara Todo mundo tem me perguntado Você vai no show do Keys? Você vai no show do Keys Você vai no show do Keys, né mano? Pô, você tem que ir Só que é complicado Porque realmente Não dá aquela empolgação Não tem aquela coisa de Tenho que ir De qualquer jeito Oportunidade única Pelo contrário Fica parecendo um lance Meio Tipo, o Ace só vem parar No Brasil em 2016, velho Quantos anos ele tem? 64 agora? Vai fazer 65? Deve ser por aí Eu acho que ele é um ano Mais velho que o Paul O Paul tem Sei lá De 51 É isso mesmo Mas porra Não que a idade Seja determinante Mas porra A voz não é a mesma Aquele papo todo Que a gente sempre fala, né? É um cara velhão Meio já Ele já tá parecendo um Vua Passa e tal Então E a banda, né? Porra Até os caras da banda Que acompanham ele Já tão velhos também Os caras que eram novinhos Já tão velhos também Aquele guitarrista Que acompanha ele Aquele que tocou no Trouble Walker Sim, o Rich Scarlett Porra, aquele cara Parece o Keith Richards Cara E ele era muito bom Tipo, ele tinha uma voz boa Eu vi só o pó, cara Nos videozinhos do YouTube Aí tá só o pó Tá ruim, assim Parece que tá ruim Mas Então é por isso que assim Eu não empolgo tanto em ir E tem uma coisa Que você vai ficando mais velho Você começa Aquele mesmo prazer Que você tem de ir num show Sabe? É o prazer que você tem De não ir num show E economizar o dinheiro E pensar depois Porra Tô aqui em casa De boa Tô aquela galera Se fudendo Se apertando lá no show Gastando a puta grana E eu tô com o dinheiro E não fui E depois vamos contar Como é que foi E acabou, sabe? Pra mim ainda era mesmo Eu tenho essa sensação Vendo o Rock in Rio do sofá Eu acho incrível, cara Eu fico esperando ansiosamente Começar o Rock in Rio Pra eu poder ter sido no sofá Então É foda, né? Tem gente que vai ouvir isso Se é que tem alguém ouvindo Mas vai ter alguém Que vai ouvir Vai ficar meio puto, né? Achando que a gente tá É legal em show Eu já gostei muito Já fui em bastante show Que me emocionou pra caramba Não Eu ano que vem Porra Até agora Com os shows que eu vi Que vão ter até agora Esse ano, porra Eu vou Num cinco shows Esse ano fácil Mas Que aliás é um assunto Pra daqui a pouco Que é o Gabrielzinho Desvisto o ano total Em 2016 Indo para outras praias Mas isso é pra daqui a pouco Calma aí Que nós vamos tocar nesse assunto A gente vai lavar a roupa suja Mais tarde É, daqui a pouquinho Beleza Mas é isso aí Show do Ace Assim Eu quero ir Mas não é porque eu quero ir Porque eu falo Porra, às vezes um show animal e tal Eu quero ir porque Entendeu? Eu acho que o Ace Não volta mais Nunca no Brasil Peraí, 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 peraí Esse papo de não volta mais Eu ouço do Kiss Desde o Cycle Circus Daquele show de 99 O pessoal fala Pô, tem que ir Porque esse deve ser o último Não, mas eu acho assim O Kiss é uma coisa diferente Do Ace sozinho Aham Eu não sei qual vai ser O custo-benefício De trazer o Ace Eu não vi uma movimentação gigante De venda de ingresso Nesse show, por exemplo Aham Eu não vi assim Porra, já esgotou Entendeu? Eu achei até que ia ser mais Eu tô achando bem mono Eu achei que já tinha esgotado Não esgotou, não? Não Não só saiba Estão fazendo promoção já? Peixe urbano, né? Boa, boa Mas, cara Se eu for Vai ser assim Porque eu Eu acho que o Ace não volta E Porque, entendeu? Eu o Ace Vou lá Vou lá pra Pra falar assim Não, foi no show do Ace Conheci ele Fiquei perto do Ace, né? Isso Tirei aquela foto com ele Apontando pra mim Com aquela cara feliz e tal Aham Mas você vai no meet and greet também Se você for? Eu não sei nem quanto custa Esse negócio aí Quanto será que custa? Não deve ser a mesma coisa do Kiss Eu imagino que deve morrer no Milão, cara Será? Reais Mil reais, mais ou menos Porque deve ser uns Muito caro Deve ser uns 300 dólares No mínimo, eu acho Ah, o lance é ficar esperando Na saída lá do lugar Pra ser maltratado, né? Isso E parar de gostar pra sempre Aqui, esse assunto desemboca Naquele outro também Que é o grande assunto Relacionado ao Kiss de 2016 Que é se o porra do Ace Volta ou não volta Blá, blá, blá Eu vou só te falar Que eu acho que Isso é uma viagem Absurda O próprio Ace Tá fazendo de propósito Pra promover O lance dele O Paul Stanley Também foi participado Do disco dele Pra dar essa Pra alimentar Essa fofoca Mas não tem o menor sentido Não tem Eu acho que o Kiss Vai acabar com essa formação Que a gente tem hoje E eu prefiro que seja assim mesmo É, né? É, eu prefiro que seja O Kiss do jeito que tá hoje Do que ver o Ace Pesando 200 quilos Numa roupinha apertada Pra mim não dá E o que eu acho esquisito É que assim Não seria uma coisa Uma volta da formação original Seria um negócio Meio capenga Porque teria o Eric Singer Com o Ace Não, mas é bem melhor Não, tudo bem Tem gente que fala Nossa, a melhor formação Que já teve Em 2001 Quando eles tocaram juntos No Japão Sei lá, na Austrália Não sei onde foi Não, eu acho bem legal sim Mas eu prefiro Não, mas não vale a pena Pra eles mesmo Não vale a pena Esse gasto, né? Colocar o Ace Mas não é a formação original Sabe? E tirar o Tommy Aí eles queimam Essa carta do Tommy Pra sempre, né? Eu acho que o Paul Stanley Nunca vai tirar o Tommy de lá Você lê o livro também E porra Ele é apaixonado pelo Tommy Ele deve ter uma foto do Tommy Na cabeceira dele É E tal Mas coitadinho do Tommy, né? Também São mais de Quer ver, ó Quase 30 anos Se provando leal Ali, né, cara? Acho que desde 89 Algo assim, né? É, então 27 anos É coisa pra caralho Ele é um puta cara legal, meu Ele não Sim Eu acho que ele não merece ser demitido É Mas também não dá pra rolar um Iron Maiden, né, cara? Com dois aces, né? Fica bizarro Ah, não dá Coloca o Tommy fantasiado de Vini Nossa, aí fica Aí fica tranquilo, né? Aí fica mais difícil de explicar ainda lá em casa Do que só o Ace, cara Bom Então, acho que não tem volta nenhuma Você também acha que não, né? Não vai ter volta É tudo besteira Ele já tem Datas anunciadas pro ano que vem O Kiss, né? A turnê com o nome mais criativo que eu já vi na vida Qual que é? Kiss World Puta que pariu Jura? Imagina a reunião que eles tiveram que fazer pra chegar nesse nome fantástico Nossa senhora, cara É incrível, cara Achei assim, muito cuidadoso da parte dele Kiss World É, incrível, não é? Puta que pariu E o Tommy tá nas fotos promocionais da turnê Ah, tá? Tá Hum É, então eles não vão jogar fora esse material que já tem com o Tommy Pra fazer tudo de novo com o Ace Nem fudendo, né? Eles vão usar as roupinhas do Creatures, né? Agora Ah, é, né? Porque a gente fala agora ou fala depois? Vamos daqui a pouco Só fechar esse negócio Sobre a turnê Só fechar esse negócio de reunião Tá Porque eu também queria falar sobre o Paul Stanley no Twitter Que ele continua toda, né, cara? Paul Stanley, tipo, você não precisa mais ler jornal, né, velho? Você não precisa abrir o wall mais Paul Stanley sabia da Dilma antes de todo mundo, né, cara? Paul Stanley sabe tudo, velho Paul Stanley é o obituário da internet Pior que é, não precisa mais da sessãozinha no jornal ali, né? E o que eu achei Peraí, deixa eu te falar uma que eu achei bizarra De todas essas que o Paul Stanley anda mandando O cara do Emerson Lake de Palma Morre E o mesmo Paul Stanley que falava Como é que é? You listen to Emerson Lake de Palma Not me Agora ele vem falar que ele era fã de Greg Lake, cara Vai tomar no cu, né, velho? Eu nunca vi ele falando isso aí Quando é? Nunca viu? Naquele vídeo do Extreme Close Up No Extreme Close Up tem uma parte que ele tá falando sobre Credibilidade com a mídia, né? Com os críticos de música E ele cita, né, porra Que na época todo mundo falava Não, você não tem que ouvir Kiss Você tem que ouvir Emerson Lake de Palma Que é um negócio mais rebuscado, né? Porra, muito mais legal Muito mais evoluído, né? O Kiss é aquela coisa primária Aí ele fala, ele vira pra câmera You listen to Emerson Lake de Palma Not me Então ficou claro ali Que a gente até zoava um tio meu Que gostava pra caralho do Emerson Lake de Palma De porra, né? Deve ser uma merda Emerson Lake de Palma O Paul Stanley zoa, né? E agora o cara morre Eu gosto pra caramba, tá? Emerson Lake de Palma É uma banda excelente Tem vários discos muito bons E esse cara que morreu Esse Greg Lake Era absurdo, assim De bom, cara Puta cantor, baixista Guitarrista Bom pra caralho Bom Mas o Paul Stanley Ele falou do Do cara de Emerson Lake de Palma Dos dois, né? Porque o outro também Se matou nesse ano que passou Não, mas e a Quando a princesa Leia morreu A Carrie Fisher O que que ele falou? Ele postou lá Um negócio assim Carrie Fisher morreu e tal Uma Uma vez Ele falou lá Os livros dela Tudo maravilhoso Ele falou assim Ela me disse uma coisa Que eu nunca vou me esquecer Mas não disse o que é Tu é gay Tu é gay que eu sei Puta que pariu, cara É que ele ia aparecer Aí ele quer que todo mundo agora Querendo, né? Descobrir o que foi Essa misteriosa frase Que é Deve ter sido algo incrível Deve ser tipo I like rock and roll all night Que bosta Bom, vamos lá Twitter do Paul Stanley Então ele falou A morte de todo mundo, né, cara? Lene Não, era um obituário David Bowie Eu tô vendo aqui Eu entrei aqui no perfil dele agora Ele fez couve de bruxelas Esses dias Ah, fez? Fez Você sabia que eu comi couve de bruxelas Por causa dessa porra Nesse livro dele, cara? Nossa, cara Eu nem me importei com isso aí E é bom Não é ruim, não É bom? Mas eu não fiz aquela versão viada dele Cheio de tomate seco Prochuto Prochuto Tá tomando o cu de prochuto, cara Eu fiz com água Água e sal Só Apresuntado Não, mas é gostoso, cara Mas vamos lá Ele fez então E a Vila, ele cozinhando Vi Lógico que eu vi, cara Everything goes nice with pursuit É um viadão mesmo, né, cara? Puta A mensagem de ano novo dele, cara Que ele postou aqui Desse ano É Tudo bem, porra Tem que postar mesmo a mensagem de ano novo Mas ele faz questão de passar vergonha O que ele fez? Aqueles PowerPoint com o sol De dia, né, cara? O post tudo bem Aquelas mensagens de autoajuda dele lá Mas aí ele posta uma selfie junto Ah Ah, foi aquela que você mandou no grupo Isso, isso Com uma luz, assim, bizarra Isso, uma selfie profissional, né? Com um dedão aqui É incrível Meu Deus E o pior É que o app que eu uso pra usar o Twitter Não é o app do Twitter É um outro E aqui dá pra ver Então onde a pessoa Tu fez o tweet Ele faz Ele tira essas porra de foto Com o computador dele, cara É mesmo? É, parece aqui Mas ele segura o computador lá no alto Por isso tem o dedão dele, assim? Vou tirar Como é que ele faz? Acho que ele tava na mesa Tô vendo aqui a foto Abre a foto aí Ele tá na mesa, isso aqui Naquelas festinhas de Réveillon da firma Sei, sei Meu Deus, hein Tem até uma sujeira na mão dele, ó lá Vê aí no dedinho indicador Ó lá Ah, é sujeira isso? Sei lá É um negócio preto aqui na mão dele Não é uma pintinha? Bom, se foda Ah, se foda-se Mas e aí? O que vocês falam? Dá pra ver que ele tirou do computador? Então, né? Se é... Não dá pra ver que ele tirou do computador Mas ele fez esse tweet do computador Então... Ah, entendi A não ser que ele seja muito mongolão De pegar Toda vez que ele tira uma foto Ele conecta no computador dele Pra transferir a foto aí O filho dele faz pra ele, né? Com dor no coração Puta, pai, de novo É, as criancinhas de sete anos Faz pra ele, né? Bom, vamos parar de falar Mal do Poestani, tadinho E o Kiss no The Voice Vamos falar um pouquinho Puta que pariu Vai lá Eu achei... Você que usou a palavra Simpático, né? Eu achei simpático Eu achei que ficou mais legal Achei que teve um trabalho maior Porque aquele... Lembra do American Idol? Acho que foi em 2014 Sim Aquilo foi horrível, né? É sempre o mesmo tema, assim, né? É horrível por quê? Porque sempre tem um cara Que canta muito melhor Que o Poestani ali Que deixa a gente com vergonha dele, né? Não é isso? É É foda Mas eu achei que a produção Desse aqui ficou melhor Eu achei que No American Idol Foi um negócio meio Zeca Pagodinho No cantar lá Coloca umas cadeirinhas E tá tudo bem Aham Nesse eu acho Pô, tinha umas... Eles saíam de um negócio lá O Eric Singer ficava lá no alto Ficou profissional Sim E tinha o Barbudinho lá Que cantava pra caralho, né? O Barbudinho ganhou, cara O Barbudinho... Ah, ele é o vencedor É, essa era a final Ah, entendi Aí o Kiss fez ele ganhar Entendeu? Você acha que esse cara É fã do Kiss, cara? Ou não? Porque ele cantou direitinho, né? Então, eu dei uma olhada E parece que ele não é fã do Kiss Mas o irmão dele morreu E o último show que ele viu Com o irmão dele foi o Kiss Ah, ele... Então, quando perguntaram pra ele Quem ele queria cantar junto Ele falou que queria cantar com o Kiss O irmão dele gostava de Kiss, é isso? O irmão dele gostava do Kiss E ele morreu E o último show que eles tinham visto Era o Kiss Ah, entendi Faz sentido É, então não é Não é um cara que não sabe Do que se trata Aham Não, foi bacana Foi honesto Vai É E eu vi a reação na internet e tal Aqui no Twitter No Facebook E o pessoal, assim Que não manja porra nenhuma de Kiss Achou Nossa Que demais, meu Nossa Pô, muito legal O pessoal gostou O pessoal achou legal Aham E eles fizeram aquele medley, né? Ou eles tocaram as músicas inteiras Não É... Detroit Aí tem... Aí eles dão... Foi... Inclusive essa... Essa... A mudança de uma música pra outra Ficou meio... Gambiarra Mas tudo bem Aham É... Detroit Aí muda pra Rock and Roll Night Sempre, né? Sempre Não tem outra coisa pra tocar 40 discos na carreira E tem que tocar isso Eu pensei que eles iam começar com Raid of Love Mas não foi dessa vez Seguindo para... O que? Para... Deixa eu ver Uma bizarra aqui Anything for my baby E terminando com Stand Stand Aleatório, né? Aliás Falar em aleatório A gente vai entrar logo no assunto Do Kiss Cruise Pra aquele set list lá, né? Então Bom pra caralho Mas aleatório pra caralho Mas muito foda Por causa disso também É Vamos entrar nesse assunto já ou não? Pode ser Você que manda Kiss Cruise Primeiro lugar De onde vem a sua fonte de informações Do Kiss Cruise É ele da internet Ou é o pessoal que foi? Então Esse ano a minha fonte não foi mais Então Quem que é a sua fonte? A minha fonte é o Rica, né? Ah, o Ricardo não foi, né? O Ricardo tá... É, não foi O Ricardo tá meio de saco cheio de Kiss, né? Ele era meu insider lá Todos os anos Esse ano Esse ano não rolou Aliás, você sabe por que ele tá tão de saco cheio O Ricardo é o cara do Brazilian Kiss Army Isso E é amigo nosso É aquele que tem o episódio Tem o episódio com ele Falando sobre o Kiss Cruise, inclusive Aliás, eu não posso nem falar que ele tá de saco cheio Porque ele tem um site, né? Não, ele tá de saco cheio De fã clube Mas parece que ele tá de saco cheio Não sei se isso aí pega mal pra ele, porra Não Ele vai ficar puto comigo que eu falei isso aqui Ele só ouve agora George Michael Ah, é? Meu Deus Mas antes de morrer também ou não? Antes de morrer também Ele é bem fã Coitado Então morreu bem quando ele... É, ele ficou bem triste Ficou bem triste Vamos lá Kiss Cruise, então A sua fonte de informação foi a internet Isso A minha também Tem um pessoal que foi Tem um grupo de Kiss aqui De Kiss não De fã de... De rock, de heavy metal, sei lá Mas a maioria é fã de Kiss mesmo E eles falaram Algumas pessoas mandaram umas fotos e tal E a grande sensação desse ano foi o show mesmo, né? O show principal que foi com a roupinha do Creatures lá Com o tanquezinho e tudo mais Então, vamos dar uma pausa aí pra falar uma coisa Depois que o Cruzeiro acabou Eles anunciaram que eles iam continuar usando as roupinhas do Creatures Agora, normal Eu não sei se eu acho isso legal Ou eu acho meio escroto Porque o... Tudo bem Eu tava cansado da roupa do Monster Eu não aguentava mais aquela roupa Aquele frango de macumba, né? Isso, cinco anos usando aquela porra Aqueles... Aquelas unhas encravadas assim da roupa do Dini É, pode crer Mas o pessoal que paga pra ir no Cruze Tipo, eles querem ter uma exclusividade, né? A roupa, pô, foi feita pra tocar no Cruzeiro e tal E agora eles falam que vão sair no mundo inteiro com essa roupa Não sei Se eu acho escroto ou se eu acho legal O que você achou? Eu acho meio sem sentido Já que eles não vão continuar com a temática, né? Não vai ser aquele set bizarrão que foi no Cruzeiro Concorda? Vai ser um set normal com essa roupa Então é um negócio meio... Parece até pra economizar, né? Já tá pronto Mas depois que... Mas depois que eles fizeram a turnê Tocando o Alive Que era pra ser inteiro Mas não era inteiro com as roupas do Destroy Nada mais faz sentido Então... É, né? Não precisava ser assim Tinha que ter um organizador ali, né? Um cara pra cuidar só da logística E da lógica, né? Do negócio É o postando É Ele faz tudo Ele produz Ele manda na banda Ele é o cara da logística É o cara da lojinha também Que dá pra vender o merchandising Ele descarrega o caminhão É, segundo o livro dele Ele fez tudo, né? Não é? Enquanto o ex Você ficava mostrando o pau dele, não era? É E ele ficava prestando atenção, né? É, pra caralho É, porque Ele podia não olhar e falar Ah, foda-se esse pau Não, mas ele tem que falar Ah, não O pau do ex Tava pra fora e tal É E colocou no livro Da biografia Uma das coisas mais importantes Que o disco dele O Live to Win É a piroca do ex É mais importante Que falar dos filhos dele É falar que o ex Ficava mostrando a rola Enquanto ele descarregava o caminhão Vamos lá Mas o que você achou do show? Então Eu não assisti esse show inteiro Porque Até eu não achei ele Com uma puta qualidade boa Eu achei Eu quis ver as músicas diferentes E era bem o que eu imaginava mesmo Assim Eu já cansei de falar Eu acho que descaracteriza muito As músicas com esses tons Mais baixos Certo? Que eles abaixam o tom Propostando a conseguir cantar Eu acho bem 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 chato isso Mas é o que tá pra fazer Acho que todas as bandas Nessa idade Fazem isso agora Fazem Eu acho Ao mesmo tempo que eu acho Uma pena Se eles estivessem fazendo No tom original Eu ia falar Porra, abaixa o tom aí Você não consegue mais Então Acho que o problema sou eu Você sabe se o Eric Smith Faz isso? Eu fui no show ali No dia Ano passado E não parecia Tá abaixo Cara Cara Faz tanto tempo Que eu não Me interesso mais Pelo Eric Smith Que eu não faço ideia Cara Não faço ideia mesmo Eu acredito que não Todo mundo fala Que o cara tá cantando Pra caramba Não Ele canta pra caralho Nenhuma banda Com mais de 40 anos de carreira Tem um vocalista Igual aquele É incrível Ele tá muito bem Ele fica dando uns pulos Lá no palco Cara Eu assisti Sabe tudo aquilo Que você leu No livro do Peter Cris Que o Silventari é muito melhor Que o Paul Stanley e tal É tudo verdade Jura? Juro O cara é bom pra caralho O Paul Stanley morria De inveja, né? É Colocava sabonete Na cueca Mas As dancinhas Do Paul Stanley Agora Parece Nossa É ridículo Comparado aquilo É Eu tô ligado Ele é Ele é Ele é Ele é Um melhor frontman Do que Do que a velha É Mas Estamos falando Da música Aqui, né? Não de Isso De pulos E acrobacias Então Radioactive Então Legal, né? O Dini ainda dá um caldo Tranquilo, né? Cantando Não, as músicas do Dini Ficaram muito legais Rock and roll hell Ficou do caralho Sim E pô, é legal mesmo Você ver um show Com essas músicas Por mais que seja já Com a banda toda Deteriorada Do jeito que tá É legal Esse set list É um negócio Que você nunca ia imaginar Que ia ver na vida Eu achei que o rock and roll hell Ficou muito legal Eu não achei que ficou Deteriorada Não, digo a banda Que não tem mais os caras Ah, sim A gente Isso que eu acho foda O Kiss deixou passar Todas as oportunidades Que eles tiveram De tocar essas músicas De um jeito foda Imagina assim Na turnê do Animal Eyes Ali que tem aquele vídeo E tal Se tivesse Poderia ter todas essas músicas Elas já existiam Nessa época Imagina Wouldn't You Like To Know Me Ou Radioactive Ou Rock and Roll Hell Qual mais que você tá Wouldn't You Like To Know Me E tem no DVD Solo dele Não tem? Então, mas eu tô te falando Eu queria ver com o Kiss tocando É um show do Kiss E aquela música aparece lá Isso só acontece hoje em dia Com a banda toda cagada Entendeu? Entendi Isso que eu acho chato Como todos esses sets aí Do Cruise Por que que eles não fizeram isso antes, cara? Sabe? Podiam fazer um purano Pra virar um vídeo pra nós Assim Ia ser do caralho Se bem que aí eu não sei Se essas músicas seriam tão especiais Quanto são, né? Porque elas são especiais Porque elas são As coisas raras, né? Aliás, o material do Cruise Isso já tá diminuindo muito, né? Não tem mais muito o que fazer Sim Daqui a pouco o tema do Cruise Vai ser o próprio Cruise O primeiro, né? Vamos reviver o primeiro Kiss Cruise Pra você que não teve oportunidade de vir É Tá foda O que mais? Eu tenho certeza que esse ano Vai ser o Alive 2 inteiro, cara É? Por causa do ano? É? 40 anos e tal Mas a gente fala Se for inteiro, inteiro Com o lado 4 Aí vai ser do caralho, né? Agora, se for inteiro Daquele inteiro que não é inteiro Como foi o Alive 1 Aí vai se foder, né? Ah, cara Mas eu Mas eu Eu tenho, assim Eu acho que eles têm preguiça, entendeu? Eu acho que fazer a Alive 2 inteiro É ter preguiça Eles vão ter que aprender A tocar o quê? De novo Ladies Room Tomorrow and Tonight Tomorrow and Tonight E Só, né? Porque Hard Look Woman Eles vieram tocando aí Entendeu? Eles têm que aprender Duas musiquinhas De dois minutinhos cada Três minutinhos cada E é isso aí Nesse cruzeiro Eu senti um esforço maior Não sei Eles estavam querendo, assim Falar, não Vocês estão achando que vai ser uma bosta Vamos tentar fazer um negócio mais legal Sim Mas é aquilo que eu falei Porra Podia ter feito antes, cara Pensa toda essa época ali De 2000 Até 2008 Sei lá Tio Kis fez poucas coisas, né? Fez poucas turnês Até fez turnês Mas não lançou disco, né? Não fez uns negócios muito foda, assim Não teve o Ezro, pô Puta disco Putz, foi hora de crer Quebrou minhas pernas aqui no argumento, cara Você tem razão Não é como assim? Se o Kis tivesse tocado essas coisas nesse período Não teria o Ezro Verdade Não é? Vale muito mais a pena aquele disco, não vale? Opa Mas então Agora Tem a parte que eu sei que A galera que foi Eles mandaram muito bem, cara Porque na boa Se eu tivesse Vamos supor Se tivesse minhas férias naquela época E a grana na mão Pô, eu sei que teria sido um caralho Só pelo fato de você estar ali com os outros fãs Entendeu? E estar no mesmo lugar que os caras Deve ser um astral, assim Maneiro, sacou? Ah, sim O Cruzeiro é bem legal Bem legal O pessoal lá Todo mundo Idiota Igual você Sim Então não dá pra ficar aqui também Ô, esse Cruzeiro é uma merda Que aí parece papo de invejoso também, né, cara? Fica Fuma bosta Esse foi o mais legal até agora Sim Seis edições tiveram Esse foi o mais legal, na minha opinião Eu não sei o que eles tocaram no show acústico Não teve show acústico Foi elétrico Igual Ah, é? É elétrico sem maquiagem Igual ano passado, lembra? Que eles mudaram Nossa, velho É, ano passado Pra não ser Já que eles iam tocar o Alive Que eles fizeram aquelas coisas Que você mandava sugestão de música e tal Eles não tocaram porra nenhuma das sugestões Mas você podia mandar Uhum Eu tô pegando aqui o set list do show Elétrico Despido Pra você Mas não é com o violão também Que eles fizeram esse show? Não É elétrico, cara Tipo, violão elétrico Porque aquele acústico do Kiss também Cara, cada ano que passa Eu percebo que de acústico não tem nada, velho Só a bateria é acústica, né? Porque o resto é tudo ligado Não sei se eu falei isso O violão do Bruce Culli Que tá num pedal, velho De overdrive Então acústico mesmo nunca foi Deixa eu ver Eu não tô achando nem foto desse show, cara Tô olhando aqui Tô dando uma gulgada Cara, eu tô com o set list aqui Eu acho que a gente mandou lá No nosso grupo do WhatsApp Mas eu vou ler aqui pra você Eu lembro que eu acho que a gente mandou Porque eu falei que achei uma bosta Mas vamos lá Ah, mais ou menos, vai Não tá ruim, não Eu lembro que eu falei que A que eu mais gosto desse set list É Hydra Hall Ah, eu não sei, não sei Acho que não dá pra também Ficar tão puto com esse set list Se eu estivesse lá Eu ia achar legal, eu acho Ah não, é bem mais legal Do que que eles tocam, assim Normalmente Em shows normais, né? Até porque no show Tem alguém cantando do seu lado Melhor que o Paul Stanley, né? E dá uma melhorada Certeza, certeza Eles levaram esse set Pra mais um show no México, né? Achei isso legal Ah é? Esse mesmo set? Depois do Cruzeiro Eles fizeram o mesmo set list Num show, num festival Ah, bacana Mas deixa eu contar a minha teoria Da conspiração Pra que eles fizeram isso Fala aí Então, inclusive esse set Foi maior do que o do Cruzeiro Teve 20 músicas É mesmo? É Quantos anos o Kiz Não toca 20 músicas? Esse show Foi depois do show Do Twisted Sister Aquele último show Sei Aliás, teve alguma treta Nesse show aí ou não? Não, não O show do Twisted Sister Era pra ter um certo tempo Não sei se era uma hora Ou algo assim E aí no último minuto Deram mais 40 minutos Pra eles Aham Então Como o show do Kiz É curto pra caralho Tem uma hora e 35 Por aí Eles falaram assim Meu, se o Twisted Sister Vai tocar uma hora e meia Uma hora e 40 A gente não pode fazer Um showzinho do mesmo Ah Entendi Para não passar vergonha Entendeu? Aham Eu tenho certeza que foi isso Foram lá e colocaram O último show Que tava na agulha ali, né? Isso Foram lá e colocaram Radioactive Would you like to know me? Entendi, entendi Com umas adições Eu acho que eles não tocaram Shock Me no Cruze Tocaram? Putz, cara Não sei se será Não, não tocaram Mas eles tocaram no México E no show seguinte No México Eles tinham dois shows No México No show seguinte No México Já começou com Detroit Rock City De novo Entendi Ah, até eu lembro Que você comentou isso aí Na época É Nem tocaram Flame New Que eles estavam tocando Mas tem Shake Me Shake Me Aham Maneiro É Bom, espero que nessa turnê Mude alguma coisa, né? Além da roupa Eu acho que a roupa É uma grande desculpa, cara Porque eu sei que não sou só eu Que reclamo com o Kiz Não muda porra nenhuma Faz uns 10 anos Uhum Aí eles falaram assim Não Vamos colocar essas roupas Que a gente usou no cruzeiro Aí a gente pode falar Que tem mudou Porque a gente tá com roupa nova Uhum Ah, roupa nova vai abrir um show É isso? Uh, uh É Pô, aí ia ser massa, hein? Oi? Aí ia ser massa, hein? Bem coisa de navio mesmo, né? Roupa nova o Kiz, né? Nossa Cara, nossa Combina muito Deixa eu te falar Tá foda, cara Que eu tô Eu tô mesmo naquela Naquela fase da vida Que eu Eu parei de me interessar mesmo Sabe? Você olha a notícia E você não abre a notícia Você não clica no linkzinho Você fala Ah, tudo bem É o Kiz Com setlist mais ou menos Deve ter uma coisinha legal Uma coisinha escrota Não preciso ver isso Sabe? Ou um vídeo do YouTube Que me manda Falar Ah, depois eu vejo Sabe? É Aquela apatia Essa palavra certa? Acho que é Cara, em 2016 Eu também Tive, assim, um desligamento Do Kiz gigante Não Assim, se o Eu só vi realmente As notícias, assim, do Cruz E que eu achei legal Aham Esse lance do disco novo Porra Antes eu abri a página Do Kiz online Todo dia Pra vestir a novidade Sabe? Aí você via Novos modelos De camiseta Horrorosos Copos Puta que pariu É coleirinho de cachorro É Cara, não sei também O que acontece Eu só vejo essas coisas Assim, muito Sei lá No porro O Kiz tocando Rock and Roll Hell Aí eu falo Ah, legal Aí eu até vejo o vídeo E o resto Não sei o que tá rolando Porém Tem que falar uma coisa Eu continuo escutando o Kiz, tá? Eu não parei de escutar o Kiz Eu gosto muito Às vezes eu pego um disco Clichezão Um disco Carne de vaca Pra caralho Destrói Destrói É E escuta inteiro Numa boa Entendeu? E acho bom pra caralho E não tenho problema com isso Eu tenho problema com essa coisa Que você tá fazendo agora Que é chato, velho É sem graça Entendeu? O que eu mais gosto do Kiz atual É quando eles dão uma entrevista Ou uma palestra Entendeu? Que aí você vê o cara Falando umas baboseiras ali Eu acho legal pra caramba Ver aqueles caras falando O Dini, o Paul Sabe? Fora isso, cara Quando eles pegam um instrumento Pô, Stanley com um violão Tipo, uma arma Letal Tira esse violão Da mão dele Aquele showzinho dele Solo Pelo amor de Deus Cara, você já viu uma Não é uma palestra Tipo uma convenção de Promotores de show Dos Estados Unidos E o Paul Stanley Dá um discurso lá Lógico Uns 45 minutos Eu tenho isso aí Tipo, eu capturei a tela Em DVD É, quase em DVD Não tem essa parada aqui Fez um Blu-ray, meu É, isso aí Mas por quê? Não, você falou que gosta de ver Esse é legal É aquele que ele Ele chega Mas ele fala Pra todo mundo fingir Que ele não chegou ainda Ele dá uma baixadinha Isso, exatamente Ele finge como se ele Tivesse vindo do chão Assim Isso Ele vai levantando Assim com um prêmiozinho Isso mesmo Aí toda hora ele fica Pause for laughter Quando ele fala Alguma coisa Que ele acha Que é engraçado Fala mal do Dini Não sei o que Pausa pra risadas E tem o cara Que vai no banheiro Também Ele fala Are you going to the bathroom? Muito bom Ah, então você tá Na mesma vibe Que assim Você também Continua acompanhando Essas coisas, né Essas bizarriças Cara, isso aí fez Porra, isso aí é Do meio de 2015 Não é? Acho que não é tão Não é 2016, não? Acho que não Eita Você já viu aquele programa Também Que é um podcast Só que é em vídeo De um comediante Cara, um careca Que é uma entrevista Gigante, cara Tem tipo Mais de duas horas Que eles falam Até muito sobre Pirataria na internet Nunca vi Chama Mark Não, Joe Rogan É o nome do cara Inclusive tem um especial De um stand-up dele No Netflix Nacional É um cara Eu vi que você Eu vi que você postou Lá na página do Rock and Metal Combat Podcast Ah, as coisas que eu tenho É o Louis C.K. Isso, pô Gosto pra caralho Você não gosta não? Cara, eu vi um No Netflix Acho que é no Cara, aquele que ele fala De masturbar rato Ah, sei, sei Você achou uma bosta? Oi? Você achou uma bosta? Achei maravilhoso Ah, então tá bom Não, tem tudo dele, cara É muito bom Muito bom mesmo Aliás, eu sou o maior fã De stand-up americano Brasileiro também, sabia? Eu não tenho muito critério Pra isso não, cara Qualquer coisa me diverte Qualquer, igual tem um agora O novo lá Léo Lins Achei do caralho Sabe? Tem umas piadinhas meio bobas Mas eu gosto, cara Eu gosto Eu adoro o Maurício Meireles Maurício Meireles? Quem que é esse? Que era do CQC É Ele era repórter do CQC Ah, eu sei quem é Tem stand-up dele também? Tem Ele faz Ele tem um quadro no YouTube Chama Face Bullying Ah, é? É É muito famoso Ele pega O pessoal vai lá no show dele Aí ele O pessoal vai lá no palco Você escolhe quem Ele entra no Facebook da pessoa E sai comentando as coisas Mandando mensagem Como se fosse a pessoa Mas na verdade é ele Ah, legal Eu tô vendo Eu nunca vi esse cara não Não lembro dessa cara dele não Eu vou mandar uns Facebooks legais Pra você dar uma olhada Manda assim, manda assim Eu tenho um pouquinho de birra com o CQC Porque eu acho Aqui carequinha Ela achava muito blazer, sabe? Não, mas é outra pegada É outra coisa Sim, eu achava aquele humor Que o cara faz aquela vozinha Porque ele é muito engraçado, sabe? Eu acho uma bosta isso, cara Bem ruim mesmo Inclusive tinha um cara Que eu gostava pra caramba Que era o Ronald Rios Que foi pro CQC Ficou um lixão, velho Ruim pra caralho mesmo, assim Então eu fiquei com essa birra do CQC Acho meio escroto Humor de televisão, né, cara? Não, mas não tem nada a ver com o CQC Ah, legal Não, eu vou dar uma moral pra você Você tem moral comigo, cara Tô me sentindo importante agora Não, isso é importante, cara Você faz boas indicações Inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também Aliás, ó, tá vendo, cara? Isso, esse é o programa que tem que ser O CQC é o carro-chefe O CQC é a referência de tudo Não, a gente já falou de masturbação de rato Então, vai puxando pra outro lado Isso é mais legal, entendeu? Tem que ficar falando só Faixa a faixa, vamos lá Entendeu? Porque vai acabar as faixas Hoje tá sendo mais divertido mesmo Sim Mas, ó, continuando Eu tava falando de papel, de stand-up De não sei o quê De o que mais que a gente tava falando A gente tava falando do quê? Como a gente chegou nisso? Não faço ideia Ah, a gente tava falando das coisas Das aparições do Paul Stanley, né? Isso Que eu falei que tem essa entrevista Eu vou ter que te mandar essa entrevista Do Joe Rogan Mas é recente isso? É 2015 também, cara Mas é aquele 2015 Ou 2014, se bobear É muito bom Muito bom Ele falando mais sobre o livro Só que eles vão pra esse lado De falar sobre Como a internet acabou Com a indústria da música E o cara fica tentando Convencer o Paul Stanley De que Tipo, as bandas Têm que se adaptar E o Paul Stanley Acha que nem pelo caralho Assim Quem tem que entender São os fãs Que tão roubando Falaram Você tá roubando Minha música Isso aqui Eu não tenho que te dar de graça Eu não tenho que fazer mais barato Só porque agora Você consegue baixar Entendeu? E é interessante É bem legal É bem legal E o que eu faço Hoje em dia também, Gabriel Que eu sou meio mongol Com essas coisas, né, cara Eu pego essas entrevistas Essas coisas de YouTube E eu converto Tudo pra MP3 Põe no iPhone E saio pra rua Pra andar Pra escutar Sabe? Ah, saquei Tipo podcast É, eu faço muito isso Sabe? Inclusive com Sei lá Tem uma palestra Aqueles TED Talks Que eu acho da hora também Ah, ao invés de ficar em casa Assistindo o bagulho Eu ponho o MP3 E vou caminhar Eu acho mais legal Só escutar Agora a gente tocou Num assunto Podcasts, né A gente tem um podcast E eu vou falar Sobre dois podcasts Que Eu tenho escutado muito Muito, muito Acredito que você também Não sei Talvez É, talvez, hein Um eu acho que sim O outro eu acho que não O que eu acho que não E que eu escuto Toda semana É o Rock and Metal Combat Podcast Que é do Daqueles Doctor Funk Você escuta ou não? Dos discos que eu conheço E tal Tá Quando eles fazem De umas coisas Tipo Asseptica Eu não conheço Eu conheço Só Balls to the Wall E eu não escuto Entendi Se bem que era Uma boa oportunidade De você conhecer Um Assept antigo, hein Não esse novo aí É bom o novo Mas porra, antigo É foda, cara É legal pra caralho Mas a gente precisa Voltar A uma prática Que não se faz mais Hoje em dia Que era tipo Uma banda que eu conheço Pra caramba Eu vou escolher Dez musiquinhas E mandar pra você E você vai ouvir Essas dez músicas Entendeu? Tipo uma coletaneazinha Feita pro cara Saquei Na época da fitinha A gente fazia isso Porque Eu faço isso bastante É porque isso Perdeu um pouco o sentido Gabriel Porque Talvez seja mais fácil Eu fazer uma playlist Do Spotify Ou Sei lá Porque você tem A possibilidade De escutar o que você quiser Talvez você não vai Querer escutar aquilo Que eu te indiquei Antigamente não Antigamente você tinha Um número limitado De discos E o cara que gravava Uma fitinha Era uma coisa diferente Pra você ouvir Então você ouvia mesmo Sabe? Mas tudo bem Acho que é uma coisa Uma prática Que dá pra voltar Em outro formato Mas dá E é legal Não, faz uma playlist Pra mim do Spotify Que eu escuto Sim, sim Vamos fazer isso E aliás Você também tem que fazer Dessas coisas diferentes Que você tá ouvindo Porque às vezes A gente não tem paciência De ir lá descobrir Ouvir todos os discos Passar pelas músicas ruins É melhor um amigo nosso Que já sabe O nosso gosto Musical escolher Eu acho válido Isso aí Acho que a gente tinha Que botar isso mais em prática Eu acho que você tem Que tirar esse preconceito De Depeche Mode Não, eu não tenho preconceito Cara Não, tenho Tenho sim Você acha que é aquela música Do comercial da Vivo Então Que na verdade Não tem nada a ver com aquilo Qual produtora de áudio Fez aquilo Qual produtora de áudio Fez aquilo A sua? Satélite de áudio Onde eu trabalho É, exatamente Você que fez aquilo Na verdade foi um amigo meu O Mike Que é um produtor lá Só que todo mundo põe a mão depois Mas é um projeto dele Que ele pega os sonzinhos de celular E ele se ampliou tudo Você viu que tem um sonzinho Enviando mensagem Aham Ou do tecladinho Sendo digitado ali Ficou bem maneiro, né? Não, toda vez que começa O comercial começa a cantar Não é assim? Isso Tem uns barulhos de mensagem No barulho do Que era pra ser o sintetizador E tal É legal Mas, cara The Fast Mode Tem nada a ver com aquilo, não Entendi Não, eu tenho um pouco de preconceito Com toda essa Essa coisa Smiths Sabe? Essas coisas Essas bandas mais Como é que eu vou dizer, cara? Eram os músicos dos anos 80 Que não usavam uma guitarra mesmo Entendeu? O cara não tocava guitarra Nossa Mas Nossa Guitarra Guitarra Que é outra coisa Não Não The Fast Mode Usa muita guitarra É? Aham Guitarra de homem Guitarra de homem Então eu vou escutar Tem muita coisa O The Fast Mode É muito mais rock and roll Do que eu quis, meu Porra Por exemplo Smiths eu tentei ouvir Todo mundo fala É genial Eu não achei genialidade Tinha umas músicas legais Smiths Ah, sei Morrissey É Pô, tem umas coisas legais Impossível negar Não é ruim O bagulho Mas não me deu aquela vontade De continuar escutando Entendeu? Acho até porque é muito Super valorizado Entendeu? Todo mundo endelza muito Ah, meu Deus Não, cara Não, não Mas deixa eu falar Sobre o podcast dos caras Rock and Metal Combat É legal Eles estão assim Desde 2014 2013 Que eles estão fazendo Acho que 14 14, né E eles estão no episódio 130 e tanto 140 Porque toda semana No domingo Sai um episódio novo Eles nunca falharam Tipo Que se foda Que se foda Nunca falhou É a mesma coisa Cara, é incrível Não, mas no começo A gente tinha uma regularidade boa Eu lembro Eu lembro Quando eu e o Godoy começamos A gente fazia toda semana Acho que era terça-feira ou quarta-feira Terça ou quinta Não sei Ou sexta Não era? Não Ah, não A gente gravava na sexta E lançava na terça Pra dar tempo de editar Isso É isso mesmo Mas então Eu sempre perguntava antes qual era Isso, verdade Mas o Esses caras Pô, eles têm um podcast muito bom Quem quiser dar uma sacada lá Tem no No aplicativozinho De podcasts lá Do iPhone, né Facinho de achar Eu acho que eles têm um modelo De podcast muito legal Que eu até gostaria de adotar Que eles falam sobre discos De bandas variadas Às vezes eles falam só sobre Sobre ano Da música Sabe, ó O ano tal Vamos falar de 1983 O que aconteceu em 83 Se bem que eles tiraram isso de outro Eles tiraram do Decibel Geek Você conhece? Conheço Esse aí eu escuto toda semana Eles já faziam esse negócio De Year in review Né Acho que alguma coisa assim Que eles faziam O ano Tudo que rolou naquele ano Sei lá 1975 Ele fala tudo que rolou De interessante Mas você já ouviu aquele Do rock and metal Que eles fazem A discografia inteira Do Rush Em um só? Sim Sim Eu ouvi E eu não sou um fã de Rush Eu não conheço tanto Conheço poucos discos Mas achei legal Porra, eu amo o Rush, cara É mesmo? Já deu tempo De você ouvir tudo? Pra caralho, pra caralho Oi? Já deu tempo De você escutar tudo Entender tudo? Já ouvi tudo Várias vezes Aqueles DVDs deles Que tem 3 horas e meia de duração Eu assisto babando Caralho Eu não sabia que você gostava, né? Cara, eu gosto muito Ah, legal Eu acho que O melhor show De uma banda Que tem mais de 40 anos É o show do Rush Uma pena que tenha acabado Mas porra Depois você podia também Fazer uma playlistzinha Só do que Só dos lados B Que você gosta, entendeu? Pode deixar Não vai botar Aqueles discos do começo Lá que eu já ouvi tudo Anos 70 Lá eu conheço Mas então Eu falo que Esse podcast Tem um modelo legal Porque eles não ficam presos A uma banda só Só que eles são fãs de Kiss Pra caralho Sempre estão falando de Kiss Também Então isso me motivou também A tentar continuar o nosso Mais ou menos desse jeito Sabe? Esse modelo E um outro Que eu não sei Se você gosta Pode ser que você ame Ou pode ser que você Abomine Que é aquele nacional Alta Fidelidade Nossa Me diga aí O canal no YouTube? É Todo dia eu fico esperando O vídeo sair Ah, legal Luiz é o cara Mais gente boa do planeta É mesmo? Você já trocou ideia com ele? Muito, muito Ele é Porra O cara Muito gente boa Tudo que eu converso com ele Porra Ele responde lá Quando ele pode E tal Ele tava viajando Perguntando as coisas Perguntei as coisas Dos shows que ele foi ver E tal Ele 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 conte tudo Cara Se eu perguntar pra ele O que ele achou do disco novo Do Metallica Ele responde Se eu perguntar pra ele Calma que o Metallica É um assunto ainda pra hoje Mas vamos lá Se eu perguntar pra ele O que ele achou do disco novo Do Megadeth Ele responde Se eu perguntar pra ele O que ele achou do disco novo Do Pet Shop Boys Ele também responde O que ele achou Porque ele também é muito fã Então Eu vou te falar Que eu gostei mais Do outro carinha Daquele Biofá Ah o Biofá Porque ele é mais engraçado Ele é mais assim Ele tem a opinião Um pouco mais parecida Com a minha O Biofá é mais difícil Trocar uma ideia com ele É Porque ele só tem Instagram Ah entendi Mas eu sempre Tô comentando lá Porra ele sempre responde assim Muito obrigado mestre E tal Ele já Já sabe que Eu só comento coisa Do Kiss Também eu comento lá Cara você viu O que aconteceu Isso aí Ele falou Pô não vi Legal O Biofá é muito fã Do Kiss Ele é bem mais fã Do Kiss Do que o Luiz É isso Eu percebi Eu vi um especial deles Eles não tem aquele Conhecimento Por exemplo do Kiss Ele não tem aquele Super conhecimento Ele tem um bom conhecimento O Biofá Acho que tem Bom não Mas dá umas erradonas Ah sim Mas porra Eu já perguntei pra ele Cara o que você acha Do Kiss dos anos 80 Ele falou Porra Kiss dos anos 80 É a coisa mais maravilhosa Do mundo Legal É ele tem um bastante Como se diz Tolerância Ele tem muita tolerância Com coisa ruim Agora eu vi um do Iron Maiden Descaralhaço total Descaralhaço Pô eu usava esse verbo Antes dele Verbo não Esse adjetivo Descaralhaço Eu falava isso Agora eu não falo mais Parece que eu tô imitando o cara Mas eu vi ele comentando A discografia do Iron Maiden E por exemplo Ele não ouve nada Depois do Do Fear of the Dark Então O Luiz é o cara Que porra Porque o Luiz Tem o canal e tal Ele gosta disso Ele ouve todos os lançamentos De todas as bandas Que ele gosta Então ele Então ele gosta disso O Pio Fá Não ouve nada De 20 anos pra cá Entendeu É muito assim Em casos extremos Tipo Porra o David Bowie morreu Lançou um disco novo Aí ele ouve Entendi Ah Até coisas novas De bandas velhas Ele não ouve Não ele não ouve Entendi Bom mas de qualquer forma Eu acho que é um modelo De Não é nem um podcast isso né É um É um canal no Youtube Canal no Youtube Porque É muito mais legal Do que os que a gente tá fazendo aqui Porque porra É um puta vídeo Bem filmado pra caralho O áudio é excelente É profissional pra caralho né Eu acho muito bom Eles faziam E até Esse ano passado Era um vídeo todo dia É mesmo? Ah por isso tem vídeo pra caralho Sete vídeos por semana Se bem que eu achei Meio complicado Entender a ordem Eu pentei ver as playlists ali Eu fiquei bem Confuso É assim Ano passado era assim Esse ano mudou Ano passado era assim Segunda-feira Domingo é dia de disco clássico Então ele pega Um disco por exemplo Kiss Destroyer Entendeu? O David Bowie Zig Stard Aí ele faz lá Segunda-feira Era dia de top 5 Então top 5 de qualquer coisa Top 5 músicas do Kiss Top 5 Cagadas do Paul Stanley Qualquer coisa Entendi Terça-feira Era dia de lançamento Podia ser um box De algum disco velho Disco novo DVD Qualquer coisa Quarta-feira Era dia de falar sobre livro Mas aí ele mudou Agora no fim do ano Pra um quadro Chamar Papo Reto Ele tipo Ele fez um vídeo sobre Se o rock ainda é relevante E tal E aí quinta-feira É dia de um DVD DVD velho Então eu pego aqui um DVD Sei lá Kiss Walk the Nation Ele faz um vídeo E aí sexta-feira Notícias da Semana Sábado é a conversa de Botequim Com o Biofá Entendi Que é uma legada Agora esse ano Ele deu uma diminuída Quatro vídeos por semana Sim Segunda tem lançamento Quarta-feira tem o Papo Reto Sexta tem notícias E sábado tem a conversa de Botequim Com o Biofá É maneiro Bem explicado Agora já dá pra eu Me situar Assine lá Assine lá no YouTube Quem tá ouvindo Se tiver alguém ouvindo Como você disse É bem bacana É deve ter alguém ouvindo Mas ele não fala de Kiss Gente Não fique muito animado Não ele fala de Kiss Bastante Tem bastante coisa de Kiss Assim Não é sobre Kiss Tem Se você procurar lá Tem coisa sobre Kiss Ah sim Mas ele fala mais de Depeche Mode Cuidado Deixa eu falar até uma coisa Importante aqui Eu gostaria de agora A gente conhecer mais Essa galera que escuta a gente Sabe De conhecer mais o pessoal Talvez pelo Facebook mesmo Eu não sei agora Onde que a gente tá rolando Eu não sei Você tá subindo Nossos programas onde? É no Facebook mesmo Facebook A gente posta no Spreaker Pra ir pro iTunes Né Mas Então eu gostaria De saber quem é que tá ouvindo De conhecer melhor essa galera Sabe De repente marcar um encontro É a coisa que eu sempre quis fazer E nunca fiz Né Porque agora eu não sei realmente Quem sobrou Entendeu Muita gente deve ter Vai falar Ah isso aí nunca mais vai lançar nada Então deixa pra lá Eu sei de um cara Que é o O filho desse Sabe essa música que você falou aí Do comercial da Vivo Sei Então O produtor Que fez o Mike O Giovanni Isso então Ele é casado Com a mãe do Giovanni Casado Namorado Que mora junto Com a mãe do Giovanni Ou é casado Ixi agora esqueci Acho que eles não são casados No papel não Mas ele é tipo O padraço do cara Ele é muito meu amigo E o Giovanni É um cara Do caralho Giovanni é um cara Do caralho Gostei da definição Ele é maneiro Tudo que me falam dele é legal Quando eu encontrei com ele Foi super gente boa também No show do Bruce É no show do Bruce Eu encontrei ele lá rapidinho Eu sei que ele acompanha a gente Ele leva o bagulho a sério Entendeu Ele entende bastante do assunto Ele ouve os episódios antigos também Ele me manda uns prints assim Tô ouvindo do Hotter Than Hell e tal Sim Maneiro Ele é demais Ele é o cara Então eu queria conhecer mais gente Eu tenho outros amigos também Que geralmente não Às vezes Como é que é caralho Para emboler a língua Eventualmente Não eventualmente não De tempos em tempos Como é que fala isso caralho De vez em quando Que de vez em quando Essa era foda Que de vez em quando me mandam também Ó tô escutando tal programa Ó ontem eu escutei o Creatures Sei lá Creatures era o primeiro né O segundo Segundo Ah o primeiro é o Psycho Circus O primeiro é o Psycho Circus Tinha que ser cara Puta que pariu Mas ele deve ser o meu segundo favorito Ou algo assim É bem bom né cara Preciso ouvir de novo Faz muito tempo que eu não escuto esses problemas Eu tenho os meus favoritos Que eu ouço sempre Assim sempre Uma vez assim Às vezes eu lembro Às vezes eu ouvi o do Lick It Up Esse ano passado Ouvi o do O do Live To Win É meu favorito cara É mesmo Eu acho aquilo incrível Sabe que é foda Eu vou te falar assim Pra mim Não é que pode achar porra Que escroto O Daniel vai querer ouvir O próprio bagulho que ele fez Só que tem o Godoy Entendeu A parte do Godoy ali É sempre interessante de eu escutar É como se eu estivesse de fora mesmo Entendeu E é legal Que enquanto o Godoy Tá falando alguma coisa O que eu penso De comentário Hoje em dia É exatamente o comentário Que eu fiz no dia Sacou Tipo O Godoy começa a falar Sei lá De música Tá Fala puta Essa música Acho isso 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 Aí quando eu vou falar É exatamente aquilo Eu acho legal De conferir Bom Vamos falar também Do Godoy Aqui um pouquinho Porra É foda Cara Esse cara Faz falta demais Ele estaria com a gente Aí Sabe Ia ser foda Fazer até esses programas Diferentes De outras bandas E conhecer a coisa Pra caralho Entendeu Muito Tinha um bom humor Pra caralho Pra falar disso aí É uma pena Mesmo Que ele tenha Falecido É foda É difícil De superar Esse cara Ele vendo o Twitter Do Paul Stanley Seria incrível Demais Demais Eu sei que tem muita gente Que tá escutando Que pode estar escutando Também foi amigo dele Seria legal o pessoal Também postar Umas lembranças Do cara Pra gente Manter ele aí Sabe Entre a gente Ele me mandou Um disco Do Judas Priest Eu ouvia E a gente Porra Eu assisti O Judas Abrindo pro Kiss No Monsters E tal Foi Porra Fiquei pensando Porra Ele podia estar aqui É complicado Voltando aos outros podcasts Tem aquele Kiss Story Science Theater Sabe Sei Sei Que caiu a qualidade Pra caralho Porque antes os caras faziam Parecia tipo numa garagem E eles pegavam um disco E falavam De repente eles começaram A fazer uns programas Meio aleatórios Só que tipo Num restaurante Com puta barulheira De gente falando Exato Cheio de piada interna Prato Carinha O cara pedindo Ó Mais uma cerveja Putz É uma maneira de manter Eu não consigo Eu não ouço mais o Kiss Story Science Cara eu tenho Eu me atolo De podcast pra ouvir Eu já cheguei a ter Quarenta podcasts Assinados aqui Eu vou assinando Você tinha o do De Snyder? Não tenho o do De Snyder Cara Era maravilhoso Ele parou Ele parou no episódio Trinta e oito Eu acho Era do caralho Ele fala muito bem É muito bom ver Aquele cara Falando E dando opinião Sobre diversos assuntos É muito legal Só que ele parou Porque ele achou Que não tinha A resposta que ele queria Não sabia que ele tinha parado Parou Faz muito tempo já Parou no meio do ano passado Acho nesse ano Começo do ano Começo do ano ele parou E tem o Ed Trunk Também Que Era legal Agora é meio chato O Ed Trunk Eu ouço Quando tem gente Que eu gosto É A mesma coisa Eu assino Mas se tiver Sei lá Um cara que tocou Porra No Michael Schenker Band De 1987 A 92 Eu porra Não vou ouvir Isso também Eu talvez vá Mas ó Você ouviu do Ace? Agora de novembro Não ouviu do Ace Cara É aquele mais do mesmo O Ace deixa no ar Essa história do Kiss O Jim Simons Ainda não me ligou É Tipo isso Agora Deixa eu falar De outra coisa Aqui Cara Deixa eu falar De Metallica Velho Você tocou Mais ou menos No assunto Porque você falou Do Luiz Do Outra Fidelidade Isso Cara Eu sei que você não curte Você não tá nessa Nessa onda Agora né Gabriel Eu sei que o tipo de banda Que você tá ouvindo É diferente Mas deixa eu te explicar Uma coisa Eu nunca fui um fanático Do Metallica né Nunca fui esse fanzão Porque era uma banda Que todo mundo gostava Quando eu comecei A escutar Rock né Então era uma coisa Muito Era dos outros Não era minha Entendeu? E eu demorei Pra pegar Naquela fase Mais obscura Se é que pode se chamar disso Não obscura A fase que o pessoal Não gostava Eu comecei a gostar Foi nos anos 90 O Lode Não que eu ache Aquilo maravilhoso Não é Mas eu comecei A dar mais atenção Comecei a curtir mais E esse disco novo É a perfeição Cara Eu vou te falar isso Pra mim É a melhor coisa Que eles já fizeram E não foi empolgação Do lançamento não Porque foi lançado Em novembro Eu escutei muito Eu continuo ouvindo Hoje eu escutei Boa parte dele Tá vindo levar Minha mulher pro trabalho Que ela voltou de férias E eu não Ainda tô de férias E É bom demais Tudo é bom no disco Tudo é bom Naquela porra Daquele disco Você não deve Nem ter escutado ainda Eu dei umas pinceladas Em alguma coisa Os singles que saíram Eu cheguei a ouvir Não achou nada demais Eu fiquei curioso Não, achei bom Achei Assim Eu não Porra Eu só conheço O que Enter, Seyman Master of Puppets Essas merda aí Eu sou Mega Blaster Cabassos Eu conheço um pouco Da história da banda E tal Mas Passa disso Eu dei umas pinceladas Na música Título Aquela que o pessoal Falou que é porra É a melhor coisa do mundo Aquela Spir out the bone Então não Essa não é a melhor coisa do mundo É uma coisa que os fãs antigos do Metallica Com certeza adoraram Que parece coisa antiga E é muito pesadona Ela não é a melhor nem fudendo do disco Nem fudendo Aliás o disco 1 é mil vezes melhor que o segundo Isso aí todo mundo fala Eu ouvi uns comentários Não sei se você viu o vídeo do Alta Fidelidade Vive Comentando Que é só o cara Sozinho Isso, só ele O Rubio Alfa só participa do Converse de Boutique Mesmo Entendi Que ele diz que tem gordura no disco Que o disco duplo é É Só que as músicas que ele considera ruins Eu não acho ruins não Tem aquela música que eles fizeram um tributo ao Leme Que eu adoro, cara Que chama Murder One Não sei se você viu o clipe já Aliás tem clipe pra todas as músicas É muito bom, velho Assiste isso Eu vi alguns steals Sabe mais? Um sprint do clipe do Leme Assista, cara É muito legal Quanto você mais gostou do disco, então? Cara, eu gostei As cinco primeiras músicas são muito fodas Muito, muito, muito Talvez eu goste mais da Da terceira e da quinta Porque é o seguinte Como eles lançaram a primeira A segunda e a quarta Que são Hardwired Atlas E a outra é a Moth Into Flame Eles lançaram essa pro primeiro E eu ouvi pra caralho Então eu já tava meio enjoado Quando o disco saiu Agora tem uma que chama Now That We Are Dead E a outra é Dream No More Eu adoro essas músicas, velho Gosto muito, 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 muito Pra caralho Acertaram no alvo comigo Depois tem uma música que chama Halo On Fire Não é Heavens On Fire É Halo On Fire Que tem assim Sabe o que é o Melodyne, né? Ou não? Não Alto Tune Ah, tá O Melodyne é o programa mais legal De afinação de voz Assim que tem hoje em dia Só que foi muito mal usado, cara É muito ruim É muito artificial nessa música Tipo, ninguém canta daquele jeito É ridículo Me faz gostar menos Só que a música é boa Só que já deu uma broxada Eu falei, nossa, cara Olha o Metallica afinando a voz Com um cabaço ali, sabe? Um cabaço pilotando a máquina É... Mas no geral o disco é foda, cara Tem uma música que eu detestei Chama Am I Savage Eu acho ela podre Ela parece uma terrível música Do pior disco do Megadeth possível Porque eu não sou tão fã do Megadeth assim também, não De resto é muito bom, cara Então eu recomendo Eu sei que não é Como se diz Não é uma recomendação diferente, né? Não é nada lá do B Mas eu acho que você tem que escutar isso, cara Esse disco merece Merece muito Você vai ser feliz um pouquinho com ele Agora, seguindo Eu vou ouvir Seguindo Então, é o disco de 2016 pra você? Pra caralho Porra Não tem nem conversa Teve nada melhor que ele, cara Pelo menos que eu conheço É o discão, cara Aliás, de muito tempo é o melhor disco De muito tempo pra cá Ele é a melhor coisa que eu já escuto No geral ou do Metallica? No geral, velho Ele é muito bom Pra mim, tá? Pra mim Ah, tá, sim Eu sei Gosto Agora, vamos falar do que você anda ouvindo Que guinada foi essa aí, cara? O que aconteceu? Cara Porra Tudo começou com Com o The Pest Mode, né? Eu acho que eu comecei a ouvir em 2014 Que o Ricardo recomendou, né? Ricardo Lopes Culpa do Rica É tudo culpa dele Culpe ele Aí foi indo Eu fiquei Eu ouvi o The Pest Eu ouvi as outras coisas ainda Mas aí esse ano Eu não sei porquê Mas aí esse ano Eu comecei a ouvir Acho que Tias fofinhas Eu acho que eu sempre gostei As tias fofinhas As tias fofinhas Eu sempre gostei delas Aí esse ano, porra Eu baixei a discografia inteira E porra Me aprofundei no bagulho Mas, pô Tia Sofia não tem nada a ver com Com sintetizador, né? Não sei se você gosta Não deve gostar Deve achar brega Não é isso Eu gosto de algumas músicas Das que eu conheço, né? Mas nunca peguei pra ouvir pra caralho, não Eu peguei, na verdade, os discos E eu escutei uma vez E não me chamou tanto a atenção Eu deixei pra lá Pra escutar mais tarde Vou montar uma playlist lá do B pra você Legal Sem shout Prometo E sem aquela outra Que é a imitação de Beatles Everybody wants to rule the world Não, aquela que é Cheia de coisinha de Beatles Só em the seeds of love Isso Outra coisa que eu tô ouvindo Também você deve Essa sim você deve abominar também Duran Duran Não é abominar Eu não conheço muito E todas essas bandas, cara Elas eram muito famosas Então eu fui ouvir Eu fui ver o que era E não teve nada que chamou tanta atenção Isso que é foda, entendeu? Saquei, saquei Então eu deixei pra lá Mas se você me diz que tem coisa boa pra caramba Agora, se você ouve anos 80 Você tinha que ouvir umas outras coisas também Que não são tão famosas Que eu gosto de muita coisa de anos 80 Que não é desse primeiro escalão, entendeu? Saquei, saquei Tem uma banda, por exemplo, chama Cajagugo Que é foda Tem o Bananarama Tem o Bananarama Não, mas o Cajagugo eu conheço Então Tem uma cantora que se chama Sheena Easton Eu adoro Que é dos anos 80 também Bacana pra caralho São coisas assim Eram famosas Nos Estados Unidos O pessoal conhece Aqui não fizeram tanto sucesso Quanto esses que você tá falando Sabe? Quanto Tias Fofinhas e Dura Duran Mas são bandas boas pra caramba Que merecem ser escutadas Entendeu? Aquele Você gosta daquele Joy Division também ou não? Joy Division não Eu gosto da banda que se formou Depois que o cara se matou Que é qual? New Order Ah é O pessoal fala pra caramba Eu também não conheço tanto, cara New Order Mas você sabe qual é a história do New Order, né? Não Caralho, você não sabe? Eu não, cara Porra, ó O Joy Division Você conhece o Joy Division, né? Sim, conheço aquilo que todo mundo conhece Que eu acho pra caralho Tá, então É, eu também Acho que mas tudo bem É Vamos ver O pessoal acha maravilhoso Então corta essa parte, hein? Aham Não corta? Caralho O cara O cara que cantava no Joy Division se matou É, eu sei dessa história E ele tinha Aquela música péssima Como é que chama aquela musiquinha famosa deles? Que é muito ruim Nossa, eu odeio isso, cara Isso é muito ruim, cara Mas vai lá Então, deixa eu contar Então Depois que ele morreu Ele se matou Aí Eles ficaram Três caras Que era o guitarrista O Bennett Sumner O baixista Que é o Peter Huck E o baterista Que é o Stephen Morrison Eles não queriam parar Aí o que eles fizeram? Eles formaram uma outra banda Que é o New Order Uhum E chamaram mais uma mulher Que acabou namorando o baterista Eles casaram e tal Ahn E aí o New Order é O Joy Division Depois que o cara se matou Só que Outra banda Outra coisa Nem tocam as músicas da outra banda, não? Eles tocaram Essa aí que Boçal, né? Boçal Boça mesmo É, porque aparece o Boça cantando Não Que aliás Esse ano eu conheci Conheci não, né? Eu já tinha conhecido ele Mas eu Sacramentei Não só você Você também É verdade Nós dois encontramos ele Tem até um vídeo do Boça Mandando um abraço Pro pessoal que escuta o que se for Isso mesmo, cara Esse ano foi o ano do Boça, cara Conheci o Joselito também Mas eu conheci o Bruno também Eu fui lá no programa de rádio do Bruno Você viu a foto Isso É, esse ano foi o ano que a gente conheceu os caras, né? De verdade, né? Eu tenho que... A gente tem que ver a peça agora, cara Tem que... Ah, eu conheci o diretor dessa peça também Porque no mesmo dia que eu gravei o... O Boça, né? Lá na produtora É Esse diretor da peça deles Também foi fazer um teste lá de locução Que é o... Mário Matias Eu acho o nome dele E o cara a gente fina pra caramba Até me falou Pô, eu já arrumo um ingresso aí Quando a gente estiver em São Paulo e tal Opa Eu preciso ver se isso aí vai vir pra Campinas Ou algo assim pra eu poder ver Aham Porque parece ser bacana Sim, parece ser maneiro Mas voltando Estava falando de... Que eles ainda tocam Ainda tocam, não A banda tocava Isso New Order Eles tocaram duas do Joy Division É que eu vi eles agora em dezembro, né? Aham No Espaço das Américas e... Eles tocaram duas do Joy Division Mas eles não tocavam no início Aham Tipo, eles começaram assim Qual? Love will tear us apart Sim Essa aí geralmente encerra o show Black Ah, o pessoal fica louco Pessoal? E cara, New Order é uma banda dos anos 80 também Cintetizadores e tal, né? Aham Tem aquela música muito famosa aqui no Brasil Bizarre Love Triangle Sei, sei Blue Monday Que é... Aham Sim, sim, sim Conheço essa Mas... Mas é outro esquema do Joy Division Não é aquele negócio morto lá Aham Mas... Mas é... Eles começaram assim Eles começaram... Eles não tocavam nenhuma música do Joy Division Em show ou sei lá Uns 10 anos depois Quando a banda já era famosa Então eles não ficaram se apoiando no nome do Joy Division Pra vender disco É legal Vale a pena conhecer também Massa Ah, quando eu falei do Alta Fidelidade Eu esqueci de citar Você conhece o William? Que é um amigo meu? William Marinho? Acho que não Não Que é um cara gente fina pra caralho Manja de música pra caramba também Aquele amigo que eu encontro pra gente falar de música Assim... Sabe? É o assunto que tem E ele... Ele que me falou desse Alta Fidelidade Ele que me mostrou primeiro Você também tinha mostrado alguma coisa Mas ele foi o cara que me apresentou, né? Pô, eu acho que você vai gostar disso aqui e tal E... Ele é um cara que eu gostaria também de chamar um dia Pra participar aqui do nosso programa Cara, quando o David Bowie morreu Eu tava lá no YouTube Aí ele fez a semana David Bowie no canal Então todo... Sete vídeos só de David Bowie Segundo os temas lá Então tipo... Lançamento era o disco novo DVD era um DVD e tal Filme era o labirinto e tal Então... Aí foi aí que eu conheci Vai fazer um ano já Que eu assisto todos os dias Maneiro, cara Então tem muita coisa pra ver ainda, né? Legal que eu tô de férias sozinho em casa Eu vou assistir uma porrada disso aí O que nos leva ao assunto Netflix? Netflix? O que você tá assistindo no Netflix, cara? Cara, eu tenho assim... Eu assisto umas séries muito legais E como... Porra, eu tô no... Eu tava... Eu tô no colegial, né? Então... Eu assisto umas porra, cara Eu tenho vergonha Mas eu assisto Uma série de menina adolescente Cara, eu sei posso... Como chama? Cara, eu assisti... Eu adoro... É Pretty Little Liars A priminha da minha mulher gosta disso, cara Menina de 12 anos Eu assisto essa merda aí Caramba Eu já acabei, inclusive Eu quero a nova temporada É legal pra caramba? Você gosta mesmo? Cara, eu gosto Eu acabo assistindo porque... As minhas amigas falam pra mim Ah, assiste aí Eu falo Ah, vai ser uma bosta, né? Aí quando eu ver Cinco da manhã Eu tô lá no décimo episódio Gossip Girl Também assisto Caralho Já acabei também Já acabei essas duas, né? É, né? Screen, que é uma série Mais ou menos adolescente Mais ou menos terror Bem adolescente, cara Não sei se é que eu tava vendo Dublado também, mas... Nossa... Porra, dublado é foda Deve ser um negócio... É... Nem sei mais como é que é Série dublada Não? Pô, eu gosto, sabia? Eu gosto de muita coisa dublada Por quê? Porque... Eu acho que a arte... Você baixa também pra ouvir o áudio Enquanto anda Não, animal, escroto Porque aí não tem graça, né? Você tem que ver o sim, querida Puta que pariu Eu tô dizendo assim Que a arte da dublagem É um negócio que sempre me fascinou Não que eu assista A todos os filmes dublados Lógico que não Porque tem muita dublagem ruim Mas tem muita dublagem ótima Porque às vezes a gente não Fica conhecendo por preconceito É que tem umas... Tipo... Na maioria das séries Tem umas palavrinhas Que só funcionam em inglês, né? Sim, mas eu acho que a dublagem As pessoas têm mais... Eles se dedicam mais A fazer um equivalente ali Na língua da gente Do que a legenda Na legenda, às vezes Os caras cagam muito, cara De traduzir ao pé da letra, sabe? Não botar ali a expressão idiomática, sabe? Eu deixo legenda ali Por mera conveniência mesmo, né? Eu nem... Nem fico de olho Ah, tem muita coisa que precisa, Gabriel Porque é o seguinte Eu vou te explicar Eu não sei qual o seu nível de inglês Mas tem esses idioms Entendeu? Isso aí só Quem mora fora É que pega tudo, velho Não tem jeito Não tem jeito mesmo Por exemplo, o que significa Hit the sack? Atingir o saco Então Tá vendo? É ir dormir Tô indo dormir I'm gonna hit the sack Então não tem jeito Eu imaginei que não era Então Claro que no contexto Você entenderia, né? Se o cara falar I'm gonna hit the sack E vai pro quarto dormir Você entende Só que essas coisas Não fixam Entendeu? No nosso Nosso vocabulário de inglês A gente tem que realmente estudar Ou morar fora Pra entender isso Não, mas eu deixo a legenda ali Justamente pra isso Se o cara falar Hit the sack Eu olho ali Ah, vou dormir Ah, então tá bom Sim, sim, sim Mas a maior parte do tempo Não é uma coisa assim Não tem diálogos E eu não tô te criticando, não Tô só dizendo Não, não, tranquilo Durante muito tempo Eu falei Ah, não vou precisar de legenda Vou ficar me treinando É só ouvir Só que tem coisa que, velho Se você tá escutando, por exemplo Uma palestra Não tem como você entender aquilo Aliás, quebra o seu entendimento Entendeu? Só do Paul Stanley É, do Paul Stanley Porque o vocabulário dele também É o mesmo Eu já decorei as palavras que ele usa Então não tem problema Eu já decorei a palestra inteira E outra Quando você não entende uma coisa Você vai lá e procura, né? A partir dali você vê toda hora ele usando Pela merda Entendeu? Nossa, desde que ele lançou o livro Ele tem um vocabulário novo, né? Do livro Isso, do livro Ele repete o livro Ele repete pedaços do livro por aí Mas ele tem, assim, um vocabulário Frases feitas Eu não sei se você já viu Qualquer entrevista Que pergunta pra ele Sobre o Soul Station Ele responde a mesma coisa Eu já decorei É assim Ah, ele fala dos caras? Ah, não sabia Ele fala que os caras da banda dele Toca com Elton John Sim, sim, sim É a mesma coisa Ai, caralho Tem uma dele, cara Qual que era? Uma das piadinhas dele Que eu acho mais ridículas de todas Como é que é? Gene lives down the street But I can see his ego from my house Mas esse aí é velho Não, mas é muito chato, velho Ele respeita Não, é É escuta, assim Em toda coisa Quando vai falar do Gene Ele fala Ah, eu consigo ver o ego dele Pulse for laughter Nossa senhora Aí, já voltamos no post Ele tá falando de Netflix Netflix, velho Netflix é o seguinte Tá difícil Porque as pessoas não trocam mais Ideias sobre isso As pessoas não dão mais sugestões Então, às vezes você vê um monte de capa de coisa Pô, isso aqui deve ser legal Isso aqui deve ser legal E acaba não vendo nada E acaba assistindo a mesma coisa de novo A minha lista é uma coisa quilométrica, cara É? Eu devo ter metade das séries disponíveis no Netflix na minha lista Eu vou adicionando Eu falo Nossa, isso aqui parece legal Eu vou adicionar É, a última que a gente tava conversando É o American Horror Story Isso, isso Que eu te falei Eu comecei a ver Mas minha mulher achou muito Muito baixo astral E eu vou ter que ver sozinho Então Restringe um pouco os meus horários aí Pra assistir Mas eu vou tentar assistir, sim Mas não é uma série muito adulta, não, hein Ah, não? É meio adolescente Você chegou a ver o Bates Motel? Não Mas eu ouvi dizer que é muito paradão Não, é legal pra caralho Só que também tem uma coisinha adolescente ali no meio, entendeu? Que dificuldade Mas American Horror Story é aquele esquema que eu te falei É uma temporada cada coisa É uma história totalmente diferente Mas em sua maioria são os mesmos atores Aham Então é Mas é muito legal A primeira é a que eu menos gosto Que é a que eu tenho que passar A primeira é a mais adolescente de todas Porque tem todo o lance do romance adolescente É, isso é foda, né? Ah, é um saco Por isso que eu gosto mais das outras As outras são mais adultas Aham A segunda, principalmente É, eu vou assistir Depois a gente comenta aí Mas deixa eu te falar, ó Sobre não só a Netflix Falar do... E Black Mirror Vamos recomendar a Black Mirror Ah, Black Mirror, pelo amor de Deus, né, cara? Black Mirror tem os melhores episódios Que eu já vi na minha vida, cara Mas também tem aqueles tipos do soldado, né? Não, aquele é horroroso Eu não consegui Eu não vi ainda o resto Comecei a ver e parei Não, do soldado é horrível Do soldado eu assisti assim Olhando no celular Eu deixei o som rolando É, mas aquele... O Nosedive Que é pulando de cabeça O aplicativo, né? É, chama Acho que em português é pulando de cabeça Alguma coisa assim Queda livre Queda livre, é Isso Queda livre Tem aquele outro White Christmas também Bom pra caralho White Christmas Que eu já tinha assistido antes, né? Eu te falei Sim Era aquele do moleque tocando punheta lá E os caras chantageiam ele Então, velho Chantageiam ou chantageiam? Como é que fala, hein? Peraí, deixa eu pensar Vamos googlar Chantageiam Chantageiam Eu acho que é Chantageiam é bem escroto, né? É, acho que é chantage... Porra Chantageia ou chantageia? Dúvidas de português Deixa eu ver Geio Sério? É, chantageio Ah, então chantageio É isso aí mesmo Vamos lá Cara Nesse episódio Lembra que na parte final Tá lá numa briga e tal? Não, não vai contar o final, né, velho? Mas eu preciso te perguntar isso Corta essa parte, então House of Cards também é boba caralho House of Cards é boa série também Que eu preciso continuar Mas eu queria falar de uma outra coisa Todo mundo sabe que o Netflix americano Tem muito mais coisa, né? Do que o brasileiro O conteúdo é mil vezes maior Só que a gente não tem mais acesso Antes tinha uns programinhas VPN lá Que mudava o seu... O que que muda? IP? Sei lá, essas porra de internet Que eu não entendo nada E aí você conseguiu O VPN ele impede que O provedor do site veja Da onde você tá acessando Isso Quando tinha bloqueio do WhatsApp Aqui no Brasil O pessoal usava isso no iPhone também Entendi Mas o lance é O iTunes Store é aberto Se você tem uma gambiarra lá Pra fazer uma conta americana Você consegue acessar Não, eu tenho uma conta americana Quem não tem não sabe o que é ser feliz, né? Porra Só que tem um problema, né? Você tem que comprar os bagulhos Ou alugar, né? Tem aluguel ainda, não tem? Tem, tem, tem E tem... Mas eu acabei comprando as coisas que eu gosto Só que é caro, né, velho? É uma graninha foda E uma das coisas... Ah, esses filmes no iTunes É caro pra caralho É, tudo 15 dólares Ou 10 dólares E um que eu comprei Que eu fiquei bem satisfeito Que eu tava até recomendando pra você Mas acho que você precisa conhecer a banda Primeiro é o Quiet Riot, cara Que lançou um documentário Muito bom, velho Sobre o baterista Tentando manter a banda De pé Sem nenhum membro original Nem ele é original Eles vieram aí outro dia, né? Vieram Eu não fui também no show Eu soube só... Mas disseram que tava vaciozaço, hein? Eu soube só depois, cara Eu soube quando um cara Num grupo Mandou uma foto com o baterista Caralho, o Quiet Riot tava aqui Eu não sabia Disseram que não tinha ninguém, cara Putz, que merda, cara Porque é uma banda muito legal E eu achei muito bacana Depois de ver esse documentário Então... Achei mais legal ainda Você já viu aquele documentário da banda Anvil? Ou já ouviu falar? Eu já ouvi falar da banda Mas nunca do documentário É, que é uma banda que lançou Uns anos atrás Aí um documentário Mostrando toda a decadência, né? Dos caras hoje Que era uma banda Que tinha tudo pra ser Tipo, metálica E nunca foi pra frente E hoje em dia Os caras tocam do teto E o documentário mostra isso E mostra uma certa reviravolta Ali no final Esse do Quiet Riot É meio nesse estilo Mas é mais deprê Que é... É um cara Tentando fazer a coisa virar E as coisas que ele passa São muito maneiras, cara É um negócio bem real Pra quem já teve banda Ou quem tem banda Aqui no Brasil Porra, tinha que ter um jeito Que a Apple devia ter um jeito De você mandar essa porra aí pra mim, né? É um saco isso aí, né? Eu vou dar um jeito Vou dar um jeito Já viu um da... O Luiz que recomendou, inclusive Da Tower Records Não Não? Cara, é muito bom Porra, a Tower Records tinha... Oi? Sobre a loja? Isso O cara que fundou e tal E a decadência Porque fechou, né? Em 2006 Ele entrou em falência Cara Barra é pesada também Ah, é? O cara Porra Tinha loja 50 lojas nos Estados Unidos Uma na Argentina 50 no Japão Caralho Tinha loja pra caralho De repente começou a fechar tudo Nossa Foda Aí ele teve que passar a administração pra outra pessoa Nossa Aí fodeu tudo Caramba, eu não sabia não Eu vou mandar... Eu achei um link pra ver em 720 HD Algum motivo lá de desavença Com o guitarrista original Eles não queriam fazer com ele E me chamaram Pra ver se eu topava Eu topei Foi muito legal Vai sair até um DVD do show E é o seguinte Nessa banda tem um produtor muito foda Que é o Paulo Anhaya Inclusive se você um dia quiser começar a mexer com gravação Com produção Você precisa conhecer o trabalho desse cara Ele tem um site cheio de cursos Legais pra caralho Sabe Ele é... Ele não é esquisito Quando eu fui ver a foto dele Eu falei Porra, eu conheço esse cara Não, ele é muito foda Ele é muito foda Ele já fez discos de tudo quanto é a gente Aqui do Brasil Inclusive do Titã Sabe Ele é muito bom Muito foda mesmo Foi o show mais profissional que eu já fiz na vida Sabe Sendo que eu já toquei até com Os secos e molhados Então Não é pouca coisa falar isso Temos de profissionalismo E o show bem ensaiado foi esse cara Ensaiado a exaustão Até ficar perfeitinho E o show foi do caralho Tem umas fotos no meu Facebook aí E tal Eu só queria mencionar isso Que é uma banda que talvez eu continue Fazendo alguma coisa com eles, né Não sei se eles vão voltar Se a gente vai gravar alguma coisa Ou se ficou só por isso mesmo Mas É só uma Uma menção Eu quero saber Quando eu vou ouvir a ex ao vivo Tô esperando Do Exótica? Isso Faz dois anos já que lançou aquele tempo Então, cara O Exótica nunca mais fez nada, né O Exótica é aquela coisa que eu falava É muito caro Você se manter Cabeludo Sem barba Sabe Com Relativamente magro Pra entrar naquela roupa É assim Pra fazer poucos shows O Exótica é um negócio muito caro De se manter, sabe A gente fez aqueles shows em 2014 Foi muito legal Principalmente pra poder Ver a galera que gostava mesmo da banda Inclusive você foi lá Isso foi muito bom Foi muito bom Precisava mesmo ter feito Só que depois daquilo, Gabriel Não teve esse... A gente não foi atrás de outros shows, né? A gente deixou naquele modo Vamos ver o que acontece Vamos ver se apareceu alguma proposta Apareceu uma ou duas Que não foram pra frente E eu falei com o Marcelo Velho Vamos mexer com isso não, entendeu? Vamos mexer com isso não Porque é caro Justamente isso É caro porque você precisa ficar ensaiando Sabe? Você precisa manter a coisa funcionando Você tem que desprender um tempo muito grande E... Não parecia valer a pena, entendeu? Pesando assim Não valia a pena manter Mas a banda não acabou, né? Só não sei como eu tocaria Porque eu tô com o cabelo curtinho E não sei como eu faria Será que eu vou um dia fazer Tipo o que eu sempre meti o pau No kiss de fazer? Acho que não, né? Tô cara de peruca, né? Será? A peruca é a coisa mais decadente que existe, né? Eita, que cabelo Mas... Dá com o cabelo curto mesmo É, né? Uma faixinha rosa Isso Veste uma calça de oncinho Certo Bom, ó Da minha lista Ah, temos que falar dos nossos dois Companheiros aí, né? Do Luciano e do Marcel Oi? Que eles não puderam fazer Porque a oportunidade surgiu agora de manhã Que horas são agora? Dez e meia A gente começou a fazer o programa Às oito e meia, sei lá O Gabriel ainda não foi dormir E eu já dormi Já acordei cedo O Marcel tá no trabalho O Luciano não sei Ele acordou agora Ele acordou agora? É Jura? Jura? Ele mandou aqui Porra, por que que ele não entra na conversa? Pelo menos pra dar um... É, ele não vai entrar, né? Pô, acordei agora e só, né? Não pediu pra entrar Luciano que nesse ano aí prosperou, né, cara? Luciano que tá com... Parceria com o Bruno Suter É, ele foi no programa do Bruno, não foi? Foi Com a Sonzeira Records Deu entrevista O Food Truck de disco Esse Food Truck que tá em todo lugar do mundo Quando eu vejo num dia ele tá em São Paulo Quando eu vejo num outro dia ele tá no Rio de Janeiro Exatamente Muito maneiro, parabéns pra ele, né? Porra, puta, é um negócio legal que ele faz, né? É É uma ideia... Porra, que ideia? Sim, viver disso é muito bom, né? Vendendo música, vendendo discos Pô, eu sei o que caralho Foi até na Fátima Bernardes Foi, verdade Não, ele tá com tudo, cara E parabéns pra ele Porque eu vi quando ele começou com isso aí, entendeu? As dúvidas que ele tinha De se eu fazer isso ou não Muito legal Muito bom Ele tá fazendo todos os eventos aí, né? Aham Monsters ele tava Sim Eu acho que ele vai tá no Maximus Que vai ter agora em maio Ah, é? Que vai ter o Slayer Legal Vai ter o Slayer abrindo pro Linkin Park, né? Gosto aqui, carinha Que terrível, né? Será que vai ter quebra-pau? Acho que vai, hein? Pô, com certeza, né? Os fãs do Linkin Park vão apanhar Nós vamos dar porrada muito nos fãs do Slayer Fãs do Slayer é tudo velho É verdade Esqueci desse detalhe Fãs do Slayer, 50 anos Fãs do Linkin Park com 20 Bom, mas ó Da minha lista aqui já foi tudo, cara Você tem mais alguma? Eu acho que era isso, né? Era Ace no Brasil Ace de volta no Kiss Paul Stanley falando as besteiras dele no Twitter Ó, o Dini teve um envolvimento aí com Com política, não teve? Ele andou falando as besteiras aí Ah, parece que E o Paul Stanley falou também Não sei se você viu É, teve todo aquele lance O negócio do Donald Trump, né? É E aí? Aliás, quando é a posse, você sabe? Fica agora, né? Sei lá Eles pegaram o Dini na saída do restaurante Ficaram perguntando pra ele Aí a Shannon falou que Eles disseram não pra tocar na inauguração Mas, cara, que rolo Porque Aí ela falou isso Aí o Jim Simmons falou que ele Politely declined É É, claro que foi Paul Stanley aqui Não, mas o Dini falou Mas o Dini falou isso na saída de um restaurante Acho que nem deu o tempo de ensaiar Não Aí depois o Paul Mas eu acho que não foi ele que Que recusou, entendeu? Então Deixa eu continuar Tem mais dois capítulos Ah Aí o Paul Stanley falou no Twitter Que eles Que eles negaram mesmo Uhum Aí o Jim Simmons foi num programa de TV Programa de mulher, sabe? Tipo Oprah, Winfrey Sei, que eles tão indo em todos, né? Isso Tipo Oprah, Cover Aham, aham Ele foi em um Aqueles programas Mãe da Família Aí ele foi lá E falou que ele não recebeu nenhum convite Eu acho que eles ligaram no No escritório do Kiss E o Porra O Doc Maguino é idiota, né? Ele deve pensar Porra Se eu Deixar Se eu mandar eles tocarem lá O pessoal vai cair Socando pau nele, né? Aham Então Eu acho que nem chegou No Dini Eu acho que O Doc perguntou pro Pro chefe, né? Que é o Paul Que ele achava Ele disse que não E é isso aí O Dini nem precisa saber das coisas, cara O Dini é pau-mandar Pode crer O Dini vai lá e Faz as costas pro sangue dele Costas pro fogo É o trabalho dele Cara, eu tô procurando aqui Pra ver se eu acho a data E eu não sei como é que escreve em inglês A posse Como é que é? A posse do É Inauguration Ah, é? Dia 20 No aniversário do Paul Stanley Vai estar muito ocupado nesse dia, né? 20 de janeiro Vai estar fazendo Couve de bruxela Exatamente Ah, tá explicado É dia 20, então? Dia 20 Então, desculpa Que o Dini deu É falso, né? Porque ele disse Que eles vão estar em turnê Pela Europa Mentira Vão estar aí Vão estar porra nenhuma Em Europa É só em maio, junho Os negócios assim Aham E parece que o Kiss vai vir aí, cara Viu uns negócios assim É, será mesmo? Que eles podem vir no segundo semestre Não sei Pô, dessa vez eu não posso faltar Porque eles não vão voltar depois, né? É a última vez Última oportunidade de ver os caras, mano Cara, eu não tenho vontade nenhuma De ver show do Kiss Nenhum Eu preciso da minha foto com a véia De repente você vai só no meet and greet E não vai no show Ah, irmã Eu acho que não tem essa opção No Ace tem, cara Tem? No Ace você pode comprar um negócio Você leva a sua guitarra lá Se você quiser ir embora Depois do show, pode ir embora Caralho Mas quem seria imbecil a esse ponto, né? Não, é porque o meet and greet do Ace é separado É em outro lugar? Não É separado assim Você compra o ingresso lá no set E compra o ingresso E o meet and greet você compra no set dele mesmo Ah, entendi É o pessoal dele que faz Então se você chegar e não tiver o ingresso E só for fazer o meet Você não tem, né? Não é junto O pessoal tá ficando louco com isso aí, eu vi O pessoal assim Aí como eu vi O pessoal fica mó animado Aí quando você vai ver É os mesmos de sempre que vão Sei, sei É o mesmo pessoal de sempre Não, mas tem que ir mesmo Eu, se tudo der certo, eu vou Maneiro Se você vier aqui em São Paulo A gente arma alguma coisa, hein? Isso, isso A gente faz o encontro dos que se fodos Isso, exatamente Bom, Gabrielzinho, é isso, né, cara? Vamos nos despedindo Uma hora e cinquenta, hein? Opa Tá grande o bagulho É, o spoiler eu vou ter que cortar, né? Agora Então a gente vê aí um dia Pra matar esses outros discos E fazer outras coisinhas Isso, tem que falar do Essel Isso, isso É impedoável que a gente não tenha falado Ainda daquela obra Eu acho que ele vai ser o último, hein, cara O último não ia ser o primeiro? É verdade Pode crer, pode crer Então ele vai ser o próximo Cara, eu acho que eu nunca ouvi aquele disco inteiro Então ouça Fodeu Ouça Preciso ficar com bastante raiva Pra gente falar depois dele Vou falar com sono Beleza, mano Bom, a gente combina melhor com os outros caras também Pra fazer Pra não fazer um programa assim De última hora, né? Isso, isso A gente combina uns dias antes Tá bom, então Então valeu Até a próxima, mano Até a próxima Abraço Falou Tchau Falou